Olá, o programa Nossos Cursos Seu Futuro de hoje está no ar. E hoje nós estamos aqui na Escola de Negócios Educação e Comunicação, a INEC, estamos na sala da ABIVA para falar sobre o curso de Produção Audiovisual, com a temática específica do impacto da animação nas narrativas audiovisuais. E o nosso convidado de hoje é o professor Lucas Batista. Professor, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, obrigado pelo convite. Explica para a gente um pouquinho então sobre o que é essa animação, que faz parte do nosso dia a dia, de todo mundo que consome audiovisual. Perfeito, então a gente, a animação no caso, o motion design, ele é uma técnica que manipula as imagens para que a gente possa ter ilusão de movimento. Mas qual que é a diferença ali entre o audiovisual, o cinema tradicional e a animação, o motion design, é que o motion utiliza desenhos, ilustrações, de uma maneira que não são imagens fotográficas. Então a gente utiliza isso de uma maneira que diferencia até a própria, o motion design da animação. Algumas pessoas conseguem perceber algumas diferenças ali, a animação como sendo algo mais narrativo, o motion design como sendo algo mais funcional. E a gente tem registros dessas animações, dessas animações de desenhos, há muito tempo. Muita gente fala que há uns 100 anos, mais ou menos, mais de 100 anos as animações começaram, mas a gente tem registros de animações desde a época do Paleolítico, na verdade. A gente tem um artigo do Mark Zema, Mark Zema e da Florence Revere, que são arte no Paleolítico, animações arte no Paleolítico. Eles trazem alguns estudos, principalmente de uma caverna que está no sul da França e eles perceberam nessa caverna algumas ilustrações, algumas pinturas rupestres com bisões de vários braços, de várias pernas, pessoas de vários braços e eles estavam tentando entender de que maneira que isso funcionava. E depois de muito tempo, muito estudo, sugeriu, a partir dessa pesquisa, que conforme o fogo, as tochas, eles entravam nas cavernas, esses bisões com várias pernas, eles criavam movimentação, eles criavam a ilusão do movimento, assim como as pessoas, né? Então... E a animação, ela vem justamente para contar histórias. Contar histórias, exatamente. E é interessante porque, depois disso, a gente tem outros exemplos, né? Com animações em discos que, no momento que a gente gira, a gente tem a ilusão do movimento. A gente pode falar dos pré-cinemas também, né? Com o zoolotropo, o fenacetoscópio, que são essas ferramentas que, quando a gente gira... Então, o próprio show de sombras, de certa maneira, ele é mais ligado à animação do que é o cinema tradicional, com essas animações, né? Ganhando vida mesmo, né? E daí, depois, enfim... Posteriormente, a gente pode falar do começo da animação tradicional, com o Oscar Fischinger, com o Vertov, né? Criando animações experimentais, né? No começo do século XX, os vanguardistas modernistas também, né? Trazendo vários experimentos com animação, até que, né? Finalmente, ela começa, né? Ela entra... Ela chega ao cinema, ao grande cinema, né? Com os créditos, como, por exemplo, o Saul Bess, que é um grande nome, né? Da animação de créditos, que a gente pode falar, que trabalhou diretamente com o Hitchcock, enfim... Até os... Até ter os seus grandes filmes, né? Como a gente pode falar, o A Branca de Neve, né? Que foi o primeiro longa-metragem da história da animação também, e por aí vai. A gente tem uma história muito longa mesmo. E a animação, ela é uma técnica que é trazida, que é utilizada, né? Esse estilo de contar histórias, porque, às vezes, muitas histórias não poderiam ser contadas de uma forma tradicional de captação de imagens. Esse que é o principal propósito da animação? É interessante, porque a animação, ela traz mais personalidade, ela traz mais liberdade criativa, né? Ela pode trazer aquilo que não está sendo dito, né? Não está acontecendo, mas expressa de uma outra maneira, né? Traz o que está dentro da pessoa para fora, assim, né? A gente pode até utilizar vários exemplos, assim, até uma das mais recentes agora, existem inúmeras, né? Na história, é gigantesca a lista. Mas a gente pode encontrar, até recentemente, aquele Heartstopper, por exemplo, né? Que está super famoso agora na Netflix, eles falam, eles, a partir do momento que o personagem está feliz ou triste, né? Essas animações surgem para mostrar o que está, o sentimento dele. Então, até uns 12 princípios da animação, né? A gente tem o exagero, no caso, e esse exagero é justamente essa ideia de expressão do que está dentro sendo colocado para fora, né? E, professor, todo esse conhecimento é trabalhado no curso de produção audiovisual? De que forma é que se trabalha no curso isso? Então, aqui a gente tem, na pós-produção, a gente trabalha sobre isso, a gente trabalha aqui frames, né? Além da edição e montagem, que é a parte mais básica da pós-produção, a gente começa a introdução com vários programas, como o Adobe After Effects, o Adobe Animate também. Agora, a gente está com uma nova disciplina também de motion design, então, para especificar ainda mais, né? E, enfim, está super interessante, assim, muitos conteúdos muito enriquecedores mesmo agora aqui no curso de audiovisual do Anivali. É, às vezes o pessoal pergunta, né? O curso de produção audiovisual tem muitos que ainda nem conhecem direito o que é essa área, né? Porque pensam, ah, é cinema, é fazer videoclipe, porque até videoclipes é possível fazer também com animação? Com certeza. Todos os gêneros é possível trabalhar? Em qualquer tipo de audiovisual, na verdade. A gente pode até falar aqui do Hans Donner e do Rudy Bonn, que trouxeram a animação 3D para o Brasil, né? Com as vinhetas da Globo e tudo mais. Mas, enfim, vinhetas de comercial, painéis de LED, em tudo a gente pode colocar ou acrescentar ou produzir motion design. Porque são técnicas diferentes que se utilizam, então, né? É animação, mas tem diferentes técnicas. Então, é 2D, 3D, stop motion. Como é que é essa? A gente tem várias possibilidades, na verdade, né? No 2D, a gente pode utilizar desde ferramentas 3D como o Blender, o Cinema 4D, que são as ferramentas que trabalham com 3D. Mas, assim, a gente tendo lápis e uma caneta na mão, a gente consegue fazer animação, né? E é isso que eu acho que é tão mágico, assim, né? É algo que os próprios... trazendo o que os animadores da Disney falavam, né? É aqui onde a magia acontece. E era disso que eles estavam falando, né? Sobre você colocar um desenho e ele ganhar vida, né? É a magia da vida. E que bacana saber que o curso de produção audiovisual é possível fazer tudo isso. Porque tem muita gente que sonha em trabalhar com isso aí. Exatamente. Não, com certeza. E, assim, é enriquecedor. E não só algo que vai ajudar muito profissionalmente, mas como é algo que os alunos se encantam em fazer, se encantam em produzir. Porque é mágico mesmo. É isso que eu ia perguntar, né? Porque quem faz produção audiovisual deve gostar de contar histórias, né? E existe mais essa possibilidade de contar histórias diversas. Existe. É uma possibilidade a mais e uma ferramenta para se contar... Mais uma possibilidade para se contar junto com as possibilidades que já existiam também, né? Que as linguagens híbridas que se trabalham. Exatamente. Enfim, a gente pode falar até de uma estrada para Roger Rabbit, no caso, que mistura, né? Mas desde... Foi um marco no cinema até, inclusive, nessa forma. Foi, do Robert Zemeckis é muito bom. Mas até a gente pode falar que antes do próprio Disney criar o Mickey, ele já tinha criado Alice Comerys, no caso, que mostrava uma imagem de uma garota de carne e osso, né? No mundo animado, assim. Então misturava animação e filme. E assim, é maravilhoso, assim. E o curso? Quem quiser fazer o curso, ele tem ingresso anual, semestral? Pode falar um pouquinho do curso para a gente? O curso, na verdade, ele agora está com dois anos, né? Então a gente está com quatro semestres. A gente está com uma matriz nova agora, que está com várias outras possibilidades. Está super interessante também. Na pós-produção, no caso, a gente estava falando, né? Tem as matérias de edição e montagem também, de motion design agora que surgiram. Então, está maravilhoso, assim. Dois anos de curso, as aulas acontecem no turno? No turno da manhã, né? Então, os alunos agora, eles... Até é melhor, assim, porque tem muito aluno que, geralmente, no audiovisual, na fotografia, né? Costumam trabalhar muito à tarde e à noite também. Então o pessoal está curtindo bastante esse formato do curso. Está certo, então. A gente agradece a participação do professor Lucas Batista, do curso de produção audiovisual, com as informações que trouxe aqui para a gente. Perfeito. Se precisar de mais alguma coisa, a gente está aí. Está certo. Obrigada. Obrigada. No programa Nossos Cursos, Seu Futuro de hoje, a gente falou, então, sobre o curso de produção audiovisual e as possibilidades do universo da animação. A gente volta na próxima semana com mais um Nossos Cursos, Seu Futuro. Até lá.